Nesse 31 de dezembro, sim, estou gravando essa entrada hoje, mas sim, vim aqui compartilhar com vocês uma opção de maquiagem Pra fecha de final de ano, testando alguns produtinhos de novidade O foco desse vídeo, sim, é compartilhar o tutorial de maquiagem, mas também compartilhar algumas coisas que eu vou testar pela primeira vez E vocês já vão conferir o resultado Sendo que o principal é que eu prometi dia desses, eu viri aqui com uma maquiagem usando essa palhetinha, a palhetinha da Louis Anse Me cobraram, quase fiquei de castigo, porque eu estava demorando, mas gente, tá em tempo, não tá não, me perdoem É uma proposta bem simples, nada muito elaborada, obviamente você pode usar outras cores, outros produtos Tá um calor daqueles, verão, eu sei que o menos é mais, enquanto menos produto, menos agoniado a gente fica Mas é uma opção de make, como eu disse, uma oportunidade de compartilhar com vocês logo a atuação de alguns desses produtinhos Então oficialmente, esse sim é o último vídeo de 2019 Obrigada a você que veio nesse vídeo, obrigada a você que acompanhou todos que passaram por aqui no canal Deram seu like, deixaram seu comentário, seu carinho Deixo aqui meu agradecimento e desejo vocês só coisas maravilhosas nesse ano que tá vindo Então chega de conversa, bora lá conferir, eu espero muito que vocês gostem Beijo! A gente começa preparando a pele com Beta Mermaid, da Bruna Tavares É um elixir facial que tem ação hidratante e ajuda também na fixação da maquiagem Ele fica bem sequinho na minha pele e absorve completamente E deixa um aspecto bem bacana, auxiliando nessa performance Em seguida eu apliquei o iluminador novidade da Eudora, o Gold Fix É um iluminador líquido que proporciona luminosidade mate Diz que traz um glow bem bonito, um acabamento glow iluminado E pode ser usado tanto sozinho quanto misturado à base Achei a textura dele bem encurpadinha, de fato ele seca bem rápido É bem pigmentado e diz que adapta ao tom da pele Eu senti que ele é bem douradinho, conforme foi aplicando assim de início Eu achei ele muito pigmentado, eu falei, não vai prestar Mas conforme foi passando, eu vi que ele adaptou um pouco ao meu tom E de fato ele seca bem rápido, gente, a pigmentação dele é bem intensa Eu optei por testar sozinho, pra que vocês vissem o resultado E em seguida aplicar a base, e foi assim que eu fiz Eu apliquei a base Aqua, da Eudora E testei também a esponjinha da Eudora Novidade Muitas de vocês estavam comentando, é uma esponjinha que tem o mesmo formato Da esponjinha da Marissade, da Intense de Boticário Ela é super macia E confesso pra vocês, que eu achei ela Assim, a cópia da versão da Intense de Boticário Que é uma esponjinha que vocês sabem que eu adoro Tem esse formato, só é rosinha Mas eu vou testar mais pra ver se de fato tem um certo diferencial Ou é a mesma coisa Daí espalhei a base por todo o rosto Em seguida eu apliquei o corretivo da Bruna Tavares Eu tava caprichando nessa pele, pra dar um acabamento bem pá mesmo Esse corretivo é um corretivo mate Ele é um pouquinho denso E daí, nas minhas linhas ele dá uma leve marcadinha Então aproveitei pra testar o pó finalizador da Tracta Também uma novidade, lançada em três cores Tem a textura bem fininha Tem umas partículas de brilho Bem, sim, sutis Mas dá pra ver E tem três cores É o translúcido, amarelo e o caramelo Eu testei o amarelo Mas aí, pro meu tom de pele eu senti que ficou muito amarelado Mas apliquei ele assim mesmo Porque eu tenho receio do branco ficar muito branco Eu não usei finalizando e sim naquele procedimento baking Selando o corretivo, dando esse tom iluminado Mas depois eu testo mais vezes e compartilho com vocês Inicialmente achei bem fininho Em seguida, testei na área dos olhos a palhetinha Spell da Louis Anse Finalmente essa palhetinha em mãos É uma palhetinha que muitas dizem ser inspiração da Huda Beauty Realmente parece bastante E ela é linda São 17 sombras e 1 primer As 17 sombras tem textura intercalada entre opacas, cintilante e sombras com glitter Parece que é uma misturinha prensada de glitter com cola Tem uma textura bem bacana E você, na hora que aplica, você sente até um leve molhadinho E daí que eu fiz aquele básico Peguei o tom mais levinho de marrom com fundo meio alaranjado Marquei o côncavo Peguei do canto externo trazendo pra dentro Pra dar aquela profundidade E subindo um pouquinho O olho da pessoa aqui é meio inchadinho Então é necessário esse procedimento Em seguida, peguei um tom de marrom um pouquinho mais forte Não é tão forte, tão intenso Mas é o mais intenso dessa palhetinha E daí que eu acrescitei por cima Trazendo aquele passo a passo que vocês já conhecem Trago pra dentro Vou marcando o côncavo e subindo a sombra Pra dar uma leve dramatizada Pra dar uma marcadinha Agora eu peguei o Prime e apliquei no centro Até o canto interno do olho Eu testei colocar a sombra cintilante por cima E ela não pegou E já com o Prime Ela ficou mais intensa Ela já deu uma fixada melhor E até apareceu um pouco mais Achei as sombras pigmentadas Porém, necessitei insistir um pouco Ela tem textura bem fininha Tem até um cheirinho meio de talco E daí que, nas opacas principalmente, eu precisei insistir Ah, com glitter, gente Eu usei a douradinha Eu achei maravilhosa Extremamente pigmentada Meio pobre nem nada Na medida, naquele glitter forte, pesado Testei o Tattoo Line da Kat Von D Muitas de vocês comentaram sobre essa canetinha Ela tem a ponta super fina Bem pigmentada Aqui só não tava super pigmentada Porque um dia antes eu tinha feito a maquiagem E aí que ela pegou um pouco de glitter Mas nunca consegui fazer um gatinho fininho tão rápido Igual nesse vídeo aqui A experiência foi bem positiva Em seguida, apliquei máscara pra cílios A versão nova da Avon A Genius E vim com cílios postiços Da Faces Esse modelo que vocês têm amado Acrescentei as mesmas sombras que apliquei acima Rente a raiz dos cílios inferiores Pra dar uma leve dramatizada Dar aquele destaque no olhar Em seguida, máscara pra cílios Embaixo também Porque eu adoro Eu acho que dá toda uma diferença Dá todo um destaque Pelo menos no formato do meu olho Voltei Com a sombra cintilante que aplicou A gente aplicou acima E coloquei no canto interno do olho Pra dar um ponto de luz E agora a gente vem com o contorno Usei a paletinha da Jasmine A Ocean Um contorno bem intenso A maquiagem tá pedindo esse contorno mais intenso Blush Usei o Magnolia Da Bruna Tavares E o iluminador Da paletinha da Ruby Rose O Highlight Palette Num tom de iluminado mais rosadinho Batom Apliquei o Nude Matte Tint Da Eudora Acho que combinou assim Meio que ornou com os olhos E esse é o resultado final Da nossa maquiagem de hoje Meio que festa Testando produtos novidades Com a pegada mais gold E esse foi o vídeo de hoje Última maquiagem de 2019 Como vocês viram Eu uni aqui alguns produtos novos Paleta que eu tinha prometido Há um tempo atrás Se você gostou desse vídeo Você já sabe Deixa aqui seu like Se inscreva no canal Muito obrigada pelo carinho E acompanhei mais um ano Por aqui no canal E eu espero que assim seja Em 2020 Mas independente de qualquer coisa Muito obrigada Por todo apoio e força Que vocês têm me dado Dia após dia E não esqueci Dos melhores do ano Fiquem ligadas aqui Que vai sair sequência De produtos favoritos Produtos que mais passaram por aqui Seja maquiagem Pele, cabelo Fiquem ligadinhas Que já já Libero tudo pra vocês Vou ficando por aqui Um feliz ano novo pra vocês Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau